Rylan e Jefferson aqui em Gerdávara jogando em um campo, um campo imenso. Aqui nós estamos aqui nos divertindo. E aí tá Rylan e Jefferson jogando bola. Não gastou nem 10% da metade do campo. Rylan vai chutar a bola, a bola não passa. Bola com Rylan, passou pro Jefferson. Vai Rylan, chutou. Atenção, levou. Vai bater, correu, chutou, bateu e é gol. De Rui. Rylan. Agora a vez de Jefferson, Jefferson passando por Rylan. Voltou. Vai ele de um lado pro outro, correndo. Vai ele. Levando a bola, vai se cansar os dois. Os dois se caíram, Jefferson caiu. Vem Rylan e Jefferson correndo, um chutando a bola pro outro. Atenção, passou. Foi na bola, Rylan derrubou Jefferson. Já vai a bola com o Rylan, já vai Jefferson devagar na bola. Você tem que passar devagar. Fazer como o Neymar faz, Rylan. Vai adiantando. Levando o Rylan. Passou pro Jefferson, levou. Vai Rylan, vai chutar. Vai chutar, chutou e é gol. Pô, Jefferson, você tá tomando dois a zero de Rylan. Três. Dois a zero. E calma aí agora, pra vocês não se cansarem, o Campo é Grande vai ser só uma etapa. Vai ser como? Só dali pra aqui. Só da sombra pra aqui, tá seguro. Não. Dali pra cá. Aqui tá melhor. Rolou. Um campo desse lá, na Liberdade, seria uma guerra. O campo fica vazio. Diversos campos desses aqui. Tem campo, tem quadro, tem tudo. Se você jogar de um lado pro outro, você cansa. Esse campo aqui é oficial, ué. Entendeu? Ele só tá faltando as gama. Só tem a metade dos gramados. Ele tá careca. Aqui é a lateral. Acabou o segundo tempo. Primeiro. Acabou o primeiro tempo. Bora. Acabou o primeiro tempo. Meu avô agarra ali pra gente. Agora você se hume, vai afirmar seu avô jogando bola aqui. Tira o avô dele da frente, sim. A bola, a bola. Agarra aí pra gente, velho. Boa, agarra aí pra gente. Agarra aí pra gente. Agarra aí pra gente. Boa, agarra aí pra gente. Cala a boca. Vai, vai chutar, chuta. Eu que chuto, sai. Tira o avô dele da frente, Rana. Vá. Pegou. Vai. Vai. Ah, vai, vai. Agora é eu. Tira o avô dele da frente, Jep. Tira o avô dele da frente, rapaz. Agora é o que é? Agora é o que é? Tira o avô. O avô de Rana vai chutar um pênalti pra Rana, Jep. Diga aí, o avô de Rana vai chutar um pênalti pra Rana, Jep. Você comente aí, vai. Começou. A atenção chutou, bateu. Acendeu ruim, não pode. É eu que defendo agora. Eu defendo. É meu. Tira o avô dele da frente. Jepa aqui. Vai. Gol. 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 De novo. Gol. De novo. Basta o avô dele aqui de novo. Jepa aqui. Vai bater o pênalti. 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 Da porta. De novo. Já daí não. De novo. Boa. Tira aí. Passa peope. De novo, Tirei. Não foi. É. Passa pe. Da. Tira. Tira o avô dele.